Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o governo libera todas as fintechs a emitirem cartão de crédito. É, todas terão um BIM para poder emitir os cartões de crédito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. O governo então autorizou as fintechs, todas as fintechs, contas de pagamentos, a terem um BIM para poder emitir o seu próprio cartão de crédito. Da mesma forma hoje que o Nubank faz, que o PagBank faz, que o Digio faz, que o Trig faz e outras fazem também. Com isso, com essa medida contra a crise que estamos vivendo no momento, a Covid-19, essa situação que estamos convivendo no momento, as fintechs poderão então, no caso, trabalhar e emitir o seu próprio cartão de crédito. Vamos à nota então que foi dada para a imprensa. O objetivo é facilitar o acesso ao crédito. Especialistas elogiam a medida, mas ressaltam que ela pode ser não efetiva neste momento. Vamos ver então. O Conselho Monetário Nacional, a CMN, autorizou na última quinta-feira que as fintechs de crédito passem a emitir cartões de crédito. Especialistas ouvidos pela Globo elogiaram a medida por possibilitar o aumento da concorrência do setor, mas ressalta que ela pode não ser efetiva para o momento da crise. O Banco Central, BC, argumentou que as fintechs têm a capacidade de atingir mais pessoas, com mais capilaridade e podem atender segmentos reduzindo o histórico de crédito no país, como micro e pequenos empresários. Facilitando o acesso ao crédito, o Banco Central espera que a medida possa contribuir para reduzir os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Segundo o economista e especialista em bancos da Austin Hunting, Luiz Santacreu, A medida representa uma continuidade da agenda do Banco Central de estimular a entrada de fintechs no sistema financeiro. O Banco Central quer que as fintechs continuem funcionando e, ao mesmo tempo, quer que elas venham a participar da questão da liquidez do sistema, de você fazer o crédito chegar a pequenas e médias empresas, pessoas físicas, disse. O Banco Central agiu bem para inserir as fintechs neste contexto, de modo que elas não diminuam muito a atividade delas, mas, provavelmente, medidas adicionais terão que vir para que o crédito seja irrigado no sistema econômico. A resolução do Banco Central também permite que as fintechs classificadas como SCD possam financiar operações por meio de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES. Segundo o Banco Central, a nova regra também procura utilizar a capilaridade das fintechs para torná-las um importante canal de realização de políticas públicas. Bem, com essa medida, a gente observa que as fintechs, aquelas consideradas menos importantes, hoje a gente pode ver que essas menores, né, possam agora, com essa medida, dar uma alavancada e começar, então, a crescer e poder ofertar cartões de crédito para seus clientes e aí começar, realmente, a guerra entre as fintechs aqui no Brasil, né, e assim elas poderem também ajudar as pessoas mais necessitadas que precisam de crédito, né. Uma, porque o cartão de crédito, ele acaba trazendo aqui umas realizações, né, para essas pessoas que querem começar o seu negócio, né, e geralmente um cartão de crédito com 5, 10 mil reais atinge os objetivos dessas pessoas para começar o seu negócio. E é assim que o Banco Central está vendo essa situação que pode acontecer com as fintechs, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!